Fala pessoal aqui do meu canal, aqui quem to falando é a Evelyn Bergamash e hoje eu to trazendo mais um vídeo para vocês E hoje gente o vídeo é sobre esse jogo que se chama Dr. Dimitri Desculpa, aqui quem tem aqui Aqui tem várias coisas, tipo tem o Edward, seu Clássico Speed. Mas eu tenho Launch Speed, Prisoner Lift Fuel Bip Pote Parque Brocione Trilce E novamente Lute Então né O que tem aí E aí E aí E aí Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?